Quatro hospitais de Porto Alegre que recebem pacientes pelo SUS estão com restrições de atendimento. A emergência de adultos do Hospital de Clínicas, por exemplo, está com restrição máxima devido à superlotação. Enquanto perdurar a situação, serão atendidos somente casos de risco extremo de morte. Do lado de fora, a espera parece não ter fim. No Hospital de Clínicas, as nove vagas para emergência pediátrica estão ocupadas. Para os adultos, a situação é pior. Há 41 vagas para 160 pessoas. A demanda é quatro vezes maior que a capacidade. O marido de Romilda espera desde sexta-feira para fazer um exame. O Hospital do Coração não tinha vaga, o Hospital Santa Casa não tinha vaga. Aqui acolheram ele, mas daí está esperando a hora. Está com uma máquina estragada, só estão com uma para trabalhar. Muitos moradores do interior buscam atendimento no Clínicas. A área em frente à emergência parece uma segunda sala de espera. E mais gente chega a todo instante. A esposa de Carlos está aguardando a liberação de um leito. Aqueles dias que não tem leito. A qualquer momento pode deitar ela, mas já faz três dias, qualquer momento deles. A gente fica nessa angústia aqui fora, né? Esperando notícias. De acordo com o chefe da emergência do Hospital de Clínicas, meses de janeiro, junho e julho tem um aumento de cerca de 15% no número de atendimentos. Mas nessa época é atípico. Na crise financeira de aporte de recursos para o sistema de saúde, a gente também observa que algumas emergências, seja da região metropolitana, seja da própria cidade de Porto Alegre, e em limitando um pouco a sua capacidade de atendimento, isso também tem um reflexo direto na sobrecarga do serviço de emergência do Hospital de Clínicas. A UTI neonatal do Hospital de Clínicas também está superlotada. Os 50 leitos disponíveis estão ocupados. O hospital solicita que as mães busquem outras instituições para a realização de partos. A UTI neonatal também vive uma situação de superlotação. Isso tem a ver com o atendimento de partos de gestantes de alto risco. Como um serviço especializado, a gente também acaba recebendo gestantes e seus bebês, portanto, encaminhados de diferentes regiões. No Santa Clara do Complexo Santa Casa, a movimentação também é grande. Existem 26 leitos, mas há 33 pacientes. No Hospital São Lucas, da PUC, o mesmo cenário. São 13 leitos para 31 pessoas. Só são recebidos casos graves. Já a pediatria não tem restrições.